Querer é poder, eu posso tudo naquele que me fortalece Querer é poder, quando oro o inferno estremece Querer é poder, eu posso um inimigo derrotar Paz e Luz, eu sou Presbita Agnalda do Santuário de Sevilha e hoje eu tô vivendo um momento histórico, né? Mais um momento histórico no Reino dos Céus, juntamente com a nossa apóstola com nossos irmãos dos outros santuários e assim, tá sendo uma experiência maravilhosa estar aqui hoje e viver tudo isso porque a gente não esperava, eu seriamente não esperava que ia ser tão bom como está sendo tão maravilhoso, acabei de participar ali agora de uma conversa com a nossa apóstola e assim, muito profundo, muito ensinamento bom cantamos muito, louvamos e agora foi o momento da conversa com a nossa apóstola de aprender um pouco mais sobre família, sobre vida, né? Sobre a nossa vida e é uma experiência profunda li o livro e no livro ela fala sobre família então eu aprendi mais sobre família não dá ouvido muita coisa que a família fala a gente tem que respeitar a família, mas porém não seguir o que a família quer que a gente siga porque se seguir vai dar errado então assim, eu aprendi muito, tô gostando a carta que ela nos entregou com muito carinho também palavras profundas de sabedoria assim, muito profundo, muito gratificante tudo que eu tô vivendo aqui hoje foi uma experiência muito boa estar vivendo aqui hoje no Reino dos Teus A sabedoria edificou a sua casa lavrou as sete colunas ó Deus, nos ensine a contar os nossos dias com a sabedoria do Teu Espírito